As coisas não precisam de você Que disse que eu tinha que precisar As coisas brilham e me digam Precisa de você Os dois irmãos estão brilhando Precisa de você O water marino acende O alemão Como nós dois Me lembramos o amor Os inocentes do reino Que vocês não sabem de você O farol da ilha Nas fós de água Outros olhos E a madilha Eu disse Outros olhos E a madilha Outros olhos O farol da ilha E a madilha Outro O farol da ilha O farol da ilha E a madilha E a madilha E a madilha E a madilha O farol da ilha O farol da ilha E a madilha O farol da ilha Não sabem de você Não sabem de você Nem vão querer saber O farol da ilha E a madilha O farol da ilha E a madilha O farol da ilha Outros olhos E a madilha E a madilha Eu disse Outros olhos E a madilha Outros olhos E a madilha Outros olhos E a madilha Não precisam de você